Bora lá conhecer os ganhadores do dia 14 de abril do Totolex Show. No Giro da Sorte, sétimo prêmio, levando 5 mil reais, Lucas Gameleira Rodrigues de Paulo do Passaré, que comprou na regional José Walter. No Giro da Sorte, sexto prêmio, levando 5 mil reais, Francisco do Santo Silva Júnior da Maraponga. No Giro da Sorte, quinto prêmio, levando 5 mil reais, Maria Ivone Lopes Menezes do Janguru Sul, que comprou na regional São Cristóvão. No Giro da Sorte, quarto prêmio, levando 5 mil reais, Ariane Oliveira, Firme Ano do Henrique Jorge. O segundo prêmio, 10 mil reais, foi dividido para Maria Angélica Lima Cavalcante do Mondubim, que comprou na regional Maraponga. E Marlene Maria Ferreira da Rocha do Parque Santa Rosa, que comprou na regional Conjunto Esperança. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi para Priscila Cristina Barbosa, representada por José Ribamar Almeida, da Parangaba, que comprou na regional Conjunto Esperança. Vamos agora ao primeiríssimo prêmio, um Honda City zero quilômetro, mais 100 mil reais. Ele já está aqui comigo, é do bairro Álvaro Weyne, comprou na regional Barra do Ceará, é o José Pereira Filho. Tudo bem, José? Tudo bom, meu. É muita alegria para você, muita emoção no domingo, né? Estava marcando, a minha nora começou a marcar e me entregou, faltou no último prêmio, aí eu disse que ia ganhar. Carro zero quilômetro. Zero quilômetro, vou já lá para a Barra do Ceará tomar uma cerveja. Eita, que maravilha, mais 100 mil reais, agora quais são os planos, além da cerveja? Pegar o dinheiro e aplicar em algum canto, senão investir em outra coisa. E o cheque eu vou dar para minha filha, ajeitar a casa dela. Não adianta ficar com vontade de comprar, de ganhar, aliás, e não comprar, né? Tem que comprar, viu? Se eles compram, passa a fézinha, o dia de duas cervejas, você compra um Toto Alexlin, rapaz, que é melhor, viu? Olha aí, ó, meu bebê, ó, dormindo, tá aí, ó, show de bola. Agora eu quero saber, José, você comprou uma cartela e colocou no nome da sua mãe? Comprei porque eu não sabia que se eu soubesse eu tinha comprado. Aí a mãe tinha ganhado também, não era mãe, mas na próxima eu compro, viu, senhora? É isso aí, gente, olha, se o José tivesse comprado uma cartela e selado, colocado no nome da mãe dele, ela teria levado 30 mil reais do prêmio extra para a mãe e perdeu, né, José? Não é, rapaz, não sabia, mas na próxima vez eu compro, viu, mãe? Você vai continuar comprando? Vou continuar comprando, não posso parar, não. Vocês compram, viu, pessoal do Álvaro Reino, não sei, eu morri na liseira, viu? Bora, então, fazer a festa do José Pereira, filho ele, que é do bairro Álvaro Reino, e comprou na Regional Barra do Ceará, estou aqui com o cheque, no valor de 100 mil reais, pode receber, José? Eita, 100 mil, José, mais a chave de um Honda New City zero quilômetro, parabéns, palmas, que ele merece!